E continuando com o tema das eleições, os eleitores interessados em alterar temporariamente sessão ou local de votação podem fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral até o próximo dia 22 de agosto. A medida vale apenas para mudanças para sessões localizadas no mesmo município em que o eleitor esteja inscrito. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a transferência temporária só pode ser requisitada por eleitores em situação regular no cadastro eleitoral. Ela é adotada com o intuito de permitir que pessoas em razão de trabalho, de dificuldade de locomoção ou por estarem privadas temporariamente e provisoriamente de liberdade possam votar em sessões eleitorais diferentes das que estão registradas. Entre os eleitores que podem pedir transferência temporária estão presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, militares, agentes de segurança pública, guardas municipais em serviço, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, residentes em assentamento rural, juízes, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais.